Atenção! 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 Verdade! Atenção! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, não. Vamos lá. Vamos lá. A bola acaba ali! Acabou aí! Solta ela, Kaique! Vai, sai, 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 sai! De novo, cê é machinho! Vai, 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 vai! Vem com a pé! Organiza a linha! Organiza a linha! Acabou aí! Acabou aí! Boa! Ei! 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 Tão lacrei para você, cara! Acabou! Vai! Vai! Vou! Vai! 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 A gente tá tão passando, meu amor . 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 É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Caralho Ei, joga a bola Ei, 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 ei E aí? Vamos, vamos, vamos É nóis, é nóis Ún... É nóis Maru, tem que parar a morte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ô Café, ei, na frente ali, ó Pode jogar a bola pra frente aqui, ó Vai, vai, vai Vira a bola e distrai Os caras estão batendo demais... Vamos, Kaique! Vamos, Kaique! Vamos, Kaique! Abre, Maria! Vai! Vai! Porra, Pedrão! Vai! Valeu, Kaique! Valeu, valeu, valeu! Ei! Volta, time! Volta! Volta! Organiza! Respira! Ei, Paulinho! Vamos, Felipe! Olha aí, Vigênio! Ei, estamos com mais... Vamos com mais, vamos com mais... Pera, pressiona! Pressiona.. Pressiona! 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 É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Toca a bola aí! Vamos, vamos, vamos! Ei, vai, 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 Jordan! Boa, Jordan! Bora, 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 bora! Boa, Jordan, caralho! Valeu, valeu, valeu! Calma, calma! Cedrinho! Cedrinho! Cobra aqui! Cobra aqui! É, esse Jordan é bom! Vamos, caralho! Boa, Jordan! Boa, Jordan! Vai, Jordan! Vai, Jordan! Vem, 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 vem! Passa um pouquinho da minha direita mais pro lado de lá! Vai! 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 Valeu! Boa, boa, boa! Faz a minha, Jordan! Faz a minha, Jordan! Acabou aí! Boa, Jordan! Faz a minha, Jordan! Sai, Jordan! Boa! Boa, Edition! Organiza! Organiza! Vai, champonimente! Vai, champonimente! Organiza! Organiza! Que jeito que passa ali no meio 13 Não, tá 13 Vai, vai, vai Vamos, 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 time, pressa Boa 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 Hum, machucou Vamos, Matheus! Caralho! Piazai! É aquele que está com o pé... Com o pé enxado? Ah, entendo! Piazai! 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 Só o 14 aqui está meio para baixo! Piazai! 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 Ainda errei 2 gols! Piazai! 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 Pasou! Piazai! Calma, calma, calma Oi, puxa uma esquerda, puxa uma esquerda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hum, perdeu um zagueirão Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos vai, 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 vai vai vamos tira Café boa bora, 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 Pedro vamos Pedro bora, pressiona ele, pressiona tirou sua tira, Kaique boa olha Kevin Ô meu garoto Caralho Não, 0-1 é viado Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora nele, Jordan Bora, pressiona com ele aqui Um viado Tá gostando que tá esfriando, viado Minha costela também sumiu, doido Bora, bora, bora Bora, Gustavo Bora, Gustavo Bora, Gustavo 26 jogados É nóis, é nóis, é nóis Só organiza, só organiza Ei, Kaique, bora acompanhar a jogada, cara Ei, um aqui, Kevin Pode ouvir Amei, 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 Kevin É nóis, é nóis Só procede Nossa É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? Tá bom, né? Ah, tá bom Nossa Professor, professor, quer que eu venha nu? Não pode. Caralho. Muito mentiroso entender esse cara. Injusto, na verdade. Saiu dois, né, Paulo? Saiu dois, por Deus. Vai mesmo assim. Vai, vai, Kevin. É seu, Kevin. Ô, Kevin, bora, caralho. Ô, Kevin, joga fácil, porra. Ei, Kevin, bora jogar fácil, bora jogar fácil, bora jogar fácil, tá jogando muito, bora. Ô, Jorge, bota um... Bora, bora, Kevin, bora, Kevin, encosta nele. Ei, Caíque, tá com preguiça, porra, bora. Bora, 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 bora. Agora, agora. Boa. Valeu, Leo. Vai dar um 5,8, eu acho, velho. Não é crescimo? Não. Não é crescimo. Já acabou, já, pô. Era pra cruzar. Igual o do Rainan, lembra? Foi pra cruzar. Golzinho. Ei, Paulo, hein? Se eu tivesse tomado esses enegas antes de sentar no bolo, eu tinha quitado. Passei, eu falei. Não é bom. Não é dor na pistola, o caminhão subiu. Olha o pé que tá doendo, que eu fiz sangue frio. Eu não acredito. Nem um minuto já cresce.